É isso aí pessoal, o X-Combat hoje conversa aqui com o professor Marcos Bombas, Marcos Bombas aqui de São Gonçalo, do projeto IVC, Vencedores em Cristo. E vamos bater um papo com ele aqui de uma hora no programa X-Combat semanal, que vai toda semana ao ar, às quinta-feira, ok? Aqui nós estamos com o cinturão do Campeonato Sul-Americano, X-Combat Jiu-Jitsu Profissional, que vai acontecer agora, no dia 16 de novembro, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ok pessoal, então agora, hein Marcão, tranquilo? Obrigado por ter vindo aqui, cara, desculpa a correria. Fala um pouquinho da sua história aí, cara, como é que você começou no Jiu-Jitsu, quem que trouxe você, o que que deu na tua ideia assim, cara, vou treinar Jiu-Jitsu. Uma época que só se falava em Jiu-Jitsu, né? Eu comecei no período do ano de 2000, 2001, né? Eu comecei no Jiu-Jitsu, trabalhava em Niterói, na postura, né? Trabalhava no Rapa. E lá eu conheci o professor Marco Bragança, né? Que começamos a trabalhar ali e a galera, todo mundo praticava. E me convidaram pra estar praticando também. Daí então, eu ingressei aí nessa vida do esporte aí, fazendo o Jiu-Jitsu, né? Hoje aí, fazendo parte da equipe Vencedoras em Cristo. Depois você foi lá treinar com o Guto Vicente, né? É, fiquei... Você ficou aí com a academia dele? Aquela lá de Itaipu? Itaipu, lá na sede, lá na Avenida Central, né? O mestrão Guto Vicente. Me graduou a Faixa Preta. Fiquei até no período de 2014. 2014. 2014. Tu já é das antigas, né? Nada. Primeiro de campeonato teu aí, como é que era? Você lutava onde? FJJI? É, eu comecei lutando a Lerj, que hoje ela é Ferg. Lutei aquele circuito, sempre lutei ali, né? Depois, lutei o campeonato... Fui campeão brasileiro lá em Araxá, pela Liga Brasileira. Depois, lutei a Copa do Mundo da CBJJO, onde fui campeão na categoria e terceiro lugar no absoluto. Eu competi até 2011. Acho que o meu último campeonato foi a Supercopa Macaé, lá com o César Malé, né? Que era um amigo de equipe, me convidou. Aí depois, então, eu passei a mais da aula e acompanhar os atletas. Acompanhar os atletas, né? Desse tempo todinho aí, você já foi uma estrada, né? Você montou o projeto Vencedores em Cristo, né? Eu ingressei no trabalho social, né? E conheci o professor Rogério Moura, que é o presidente do projeto Vencedores em Cristo, que é o idealizador dessa obra, né? Que a gente fala que é uma missão. Em 2011, né? Eu conheci o Rogério. E desde então, a caminhada nossa, ela foi crescendo cada vez mais, expandindo. Hoje a equipe, ela é muito grande, né? Tem mais de 80 professores disparados no estado do Rio de Janeiro, fora do estado. Então, vocês estão em quais cidades aí no Rio? Cidade do Rio, eu estou hoje... Vou começar por São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Grande Rio, a gente está no Jacarezinho, Complexo Alemão, Parada de Lucas, Pedra de Guaratiba, Campo Grande, Cordovil. A gente chegou lá para o Sul Fluminense, lá do... Estou agora na região do Norte Sul Fluminense. A gente está em Treio, Sumidouro, Cambuci, Cantagalo, Santa Maria Madalena, Itaucara, Peribé, Cambuci. Santa Maria Madalena, como é que tem? Tem bastante gente lá? Tem, tem a galera lá, tem a galera com o Albi Alves e com o Leonan. Estou em São Sebastião do Alto também, com o Leonan também, está muito forte lá. A gente tem um trabalho... Itaucara, Itaperuna... Não, Itaucara... Itaucara... Itaucara, Cambuci, São Fidelis, Aperibé, essa região que é uma próxima da outra ali. Aí depois a gente vem subindo, aí vem São Sebastião do Alto, aí vem Cantagalo e Cordeiro, Cantagalo e Itacovinito Cholap, Cordeiro com Wanderson Cabeça... Acabou que isso não está lá em Muriá, é? Aí a gente desce para Sumidouro e depois a gente pula para Treio. Aí a gente vem em Itacoaquecetuba, São Paulo, Rio Bonito, aí a gente vem em Pararuama com Sérgio Teixeira, o Tyson, que já foi campeão mundial, muito conhecido aí hoje na CBJJO, os cinco absolutos sequências, ele foi campeão, é muito conhecido como Tyson. Então a gente está muito grande, tem o Pastor Saulo também em Araruama. Aí você não falou, o Projeto Vencedores de Cristo tem alguma coisa a ver com a igreja, tem um Pastor, como é que é o esquema? Não, hoje o projeto ele está em várias igrejas, ele não tem uma igreja só. Ele está... Mas é um projeto evangélico, inspirado nisso. Isso, inspirado nisso. O projeto ele começou, não começou com o Jiu-Jitsu, ele começou com um grupo de amigos de trabalho, fazendo um trabalho de arrecadação de alimento e fazendo doação. Porque na época o Rogério Moura, ele não podia dar aula, ele era faixa azul. Então depois ele começou a ministrar aula, né? E na época com o apoio do Fabiano Fera, ele começou a ministrar aulas de Jiu-Jitsu, que aí depois começou a crescer mais. Até então era só um trabalho com entrega de cesta básica. Projeto social cesta básica, ajuda na comunidade. Isso aí, isso aí. É um trabalho legal, né? Nessas comunidades lá, como é que fica lá o trabalho? É tranquilo? Ah, pra gente é super tranquilo, porque a gente ajuda a sociedade, né? Ajuda a transformar o jovem em um cidadão melhor, né? Que não é só Jiu-Jitsu, né? Hoje a gente tem o Felipe Figueiredo, que está na Suíça dando aula, que é o Besouro, né? Foi campeão lá até no X-Combat em 2004, lá, faixa preta. Você lutou o evento nosso também? Não, ainda não. Não tem oportunidade, não. Ainda não. Aí tem o Traquinas, que está na Bélgica dando aula também, que é tudo fruto, tudo garotos que começaram num projeto e hoje são faixa preta e já são campeões europeus, o Traquina foi terceiro no Mundial. É, muita gente foi lá pra fora. É, então, tipo assim, o trabalho social, ele está dando muito fruto, entendeu? Tu está quanto tempo já no Jiu-Jitsu, essa brincadeira? Tem o quê? Um de sete anos, oito? De praticando ou dando aula? Não, tudo. É praticando. Um de sete anos, 20 anos. Bastante tempo. Não, mais de 20 anos. Estou com 20, vou pra 25 anos de Jiu-Jitsu mais ou menos. Bastante tempo. Deu bastante tempo. Pô, você pegou a época do Jiu-Jitsu jurássico, que era fazendo tudo na mão, pro Jiu-Jitsu high-tech, que hoje é tudo uma ponta tecnológica. Eu peguei o tatame de palha. Não tinha nem celular nessa época, 20 anos atrás. Peguei aquele tatame de palha. Pois é, pesado pra caramba, molhava. Meu primeiro campeonato na Lerge de faixa branca, né, foi... É, e eles que vão lá pra Abu Dhabi, conta pra eles aí, ó, antigamente o atleta carregava o tatame, ajudava a montar, os professores faziam a chave na mão, o próprio professor que arbitrava no campeonato, que não tinha dinheiro pra nada, e depois todo mundo ajudava a montar tudo, botar no caminhão, era mais difícil. Hoje em dia não, o atleta já chega lá em Abu Dhabi, ar-condicionado naquele ginásio lá, aquele hotel lá. Vocês vão ficar em qual hotel lá, naquele, perto do ginásio lá? É, no caso, eu, a minha filha e o Luan vão ficar no Al-Gadi, né, um condomínio. Ah, sei. Eles já vão ficar mais em Abu Dhabi, eles vão ficar mais próximos do ginásio. Ah, o evento vai ser em Abu Dhabi? Abu Dhabi, é. Eu vou estar no Al-Gadi, que é o início de Abu Dhabi. Ah, vocês... Então, vocês vão pegar o Qatar Airways, descer no Qatar, pegar um aviãozinho e já descer em Abu Dhabi. Até Dubai, a gente vai fazer o translado. Entendi. Entendeu? Fazer o translado. E como você estava falando aí, eu peguei a fase, o nosso projeto, ele era um kimono para cinco lutar. Pois é. Hoje todo mundo tem a facilidade de ter um kimono, né, sempre tem uma parceria agora que ajuda. E o Jiu-Jitsu está mais rico. Não, é. Não está do jeito que a gente queria, mas ele está mais rico. Está com mais dinheiro. As medalhas estão melhores, os troféus, né? Existe também bastante kimono para todo mundo, né? E falando, saindo um pouco da sua história aí, vamos falar um pouquinho do trabalho da equipe em si. Projeto Vencedor de Cristo. Como é que está o trabalho da equipe? É, crescendo. Cada dia mais cresce. Lutando os campeonatos? É, em várias competições, né? Lutando vários eventos aqui no Rio. Porque a nossa dificuldade hoje é o translado para ir muito longe. Pois é. Então, tipo assim, sempre foi, né? Mais longe, menos gente. Mais perto. Isso aí, mais perto a gente consegue levar mais gente, né? Porque o próprio pai pode levar. Quando você vai viajar, aí envolve pais, né? Aí o custo aumenta, aí tem hospedagem. E a gente trabalha com criança, muita criança. O professor Dinho vai para Abu Dhabi. Vai com três crianças por conta dele. Eu vou com duas, né? Na minha responsabilidade. Então, tipo assim, e às vezes os eventos fora do estado, né? A gente não consegue. Graças a Deus tem conseguido o transporte. Hoje está sendo mais fácil conseguir, né? Para o nosso município. A prefeitura ajuda vocês. Arrumou a van, arruma um ônibuzinho. O ônibus tem ajudado muito. E como é que está o trabalho? Porque você também atua lá politicamente na prefeitura, né? Na parte mais... Como é que é o seu trabalho lá na prefeitura? O secretário, como é que é o nome do secretário? Diego Andrade. Diego Andrade. Eu posso dizer que... A gente está falando aqui, pessoal, que está para tudo quanto é lugar. Nós estamos gravando direto aqui do estúdio do X-Combat, de São Gonçalo. Então, ele é de São Gonçalo. Nós estamos falando do secretário de esporte de São Gonçalo, que é no Rio de Janeiro. Região metropolitana do Rio. Quem está no Espírito Santo é como se fosse Vila Velha. Do outro lado da ponte. Então, hoje eu trabalho hoje em São Gonçalo, né? A gestão... Vou falar da gestão do esporte, né? Hoje a gente está tendo um... Você já está há quanto tempo lá? Estou há quatro anos, né? Eu fui convidado... Desde o começo do governo do Capitão Nelson. Eu fui convidado a fazer parte de uma equipe, de um planejamento, né? Para estar acontecendo tudo isso que está acontecendo hoje, né? A transformação, a diferença que está sendo feita das gestões anteriores. Hoje a gente tem um prefeito que atua, que apoia o esporte. Ele escoltou a nossa rua aqui na frente, pô. Trocou a luminária todinha aqui da nossa rua. É, e eu prefeito Capitão Nelson. E eu vim trabalhar na Secretaria de Esporte, né? Vim compor essa equipe hoje. Capitão Nelson, ele gosta de luta? Pessoalmente ou não? Não, não, não. Ele era PM, né? É PM, era capitão da polícia, né? É, mas não... É ainda porque nunca deixa de ser, né? É, pô. Está aposentado. É, e ele montou... E tudo isso também, graças à gestão da secretaria hoje, né? É porque tem o secretário Diego, Diego Andrade, que é um cara que você chega lá e te atende sempre. E também o vereador Bruno Porto, que graças à lei do auxílio atleta que ele trouxe... Essa lei do Bolsa Atleta... É, auxílio. É, chama auxílio atleta, né? Ela é de quando? É dele? É da autoria dele? É da autoria do vereador Bruno Porto. Bruno Porto. Bruno Porto. Você sabe de quando é essa lei, não? É... 2002. 2002, né? Parabéns aí, vereador aí. Né? Ainda bem. Cada município está tendo o seu. Não, não é só isso que ele fez, não. A gente tem a Taça das Comunidades, né? Taça Cidade de Niterói, que envolve para mil crianças das comunidades. Sei. Gratuito. Todo ano, isso virou calendário. Graças a também o vereador Bruno. E é feito aonde isso aí? Esses eventos, ele... Eles rodam? É, foi rodando. Teve o primeiro ano, foi no Mauá. Tem certeza. Depois, foi no Clube Embaixadores. Depois, foi no terceiro BI. Foi depois, foi no SES Senat. E o último agora foi no Clube Naval. Cara, aquele ginásio do BI ainda tá inteiro lá ainda? Tá inteiro. A Secretaria de Esporte reformou. Ah, aquilo lá pertence à Secretaria de Esporte? Reformou. Cara, eu vou falar com você. Eu servi ali. Meu pai serviu ali. Eu servi ali. Quando chegou a vez do meu filho, aí já acabou o BI, né? Que foi uma tristeza. Tirar o... Terceiro BI glorioso tá lá em... Ele saiu, virou tipo um batalhão pra lá, né? Ele era do Rio, veio pra São Gonçalo. E depois, quando acabou aqui, eles levaram o BI lá pra Amazônia. E eu, cara, joguei muita bola naquele ginásio ali. A primeira companhia minha, quando você entra ali, deve ter o prédio lá ainda. É aquele lá que... É perto do campo de futebol. Que tem que sobe lá pro Morro da Guarda. Não sei se ainda tem o Morro da Guarda. Tem, tem. E o campinho tá lá ainda ou acabaram com o campo? Tem, tem o campinho lá. Então, minha companhia era aquele prédio ali. Pô, antes de tomar banho, correr ali em volta do campo. Já fui jovem também. Na realidade, reduziram. Botaram uma quadra menor, porque agora virou tudo prédio, né? Ali construíram o prédio onde era o campo? É, isso aí. Construíram os prédios e fizeram uma quadra menor. E a quadra continua lá em cima, perto onde era o... Não, tá lá embaixo. Tá logo no início. Quando você entra no BI, você vira, tem a quadra. Então, já sei onde que é. Ali que a gente ficava em forma. O batalhão formava tudo ali. Que tinha um negócio de passar a linha ali, não sei o que ele dizia. Fizeram todo o prédio. Ali agora é tudo o prédio, entendeu? E aquilo ali pertence à Prefeitura de São Gonçalves? Hoje é administrado pela Secretaria de Esporte. E tem arquibancada lá, não? Tem arquibancada dos dois lados. Ali é um lugar bom pra fazer evento. Fecharam tudo, porque antigamente ele era aberto nas laterais. Fecharam, reformaram, mexeram na iluminação, reformaram o banheiro. Porque antigamente não era administrado pela Secretaria. Hoje é. Então, ela... Aí virou um polo de esporte. Ali era federal do Morro do Bumba. Quem não conhece a história, teve um desabamento no Morro do Bumba. Os prédios foi do limbo. Acabou com tudo, o BI tava vazio, houve uma parceria ali com a Prefeitura, sei lá, governo do estado com o governo federal, cedeu o terreno, fizeram os prédios lá, tipo Minha Casa Minha Vida. É isso aí, foi isso aí mesmo. E aí, agora, tá lá, né? Tá bem cuidadinho. Tá, tá bem. É difícil pra aquelas bandas, que eu saio por aqui, vou pela rodovia. Mas aí, voltando ao negócio da equipe lá, que eu te interrompi. Aí vocês tão participando de campeonato. Agora vai ter uma turma de vocês que eu vou gravar depois com o pessoal aqui, tem dois, cinco, né? Seis. São seis que vão pra Budáculo? Você também vai? Sete com o professor. Qual que é a sua faixa, mano? Preta. Preta? Você também é preta, né? É, preta. Eu também vou de pôr. Vai três faixas pretas? No caso, um vai lutar, que é o Alex, e dois são pôr. O Alex é ele? É. Tu é pesadíssimo o quê? Pesadíssimo. Mas você é adulto, né? Vai lutar de adulto ou é Master? Master, Master 3. Master 3. Pesadíssimo. Já olhei assim, já sei que é acima de... É, e eu e o professor vim bom pôr. Eu já tô na dúvida. Você pesa quanto? 100. Pô, 100 também. Então é pesadíssimo. Putz. Absoluto lá, meu irmão. Querendo ter sido super pesado, mas é difícil. Lá é complicado, porque muitas vezes vocês já lutaram lá, né? Quem que vai a primeira vez lá? A Laura. A Laura, é. A Laura vem caminhando em 2022 tentando buscar o campeonato. Beleza. Lá é legal. Aconselho vocês irem. Minha filha também tá indo, só que ela tá na escola. Na escola, né? Pois é. Cara, quando eu estive lá, eu fui pelo Catar também. Pela Catar eu peguei o avião de São Paulo, atravessamos. Aí você desce lá no Catar, troca de avião. Já desce rapidinho. Já desce lá rapidinho. É bonito pra caramba aquilo lá. E o aeroporto é bonito no Catar, né? Aí eu peguei um táxi lá, e foi pro Carrefour. Cheguei lá, meu irmão. Cara, tinha muita coisa barata pra comprar, muita coisa. É. O Catar tem uma floresta dentro do aeroporto, se você olhar. É bonito. Você desce... Tem umas coisas assim, todas brilhantes. Você desce, a primeira coisa que você bate em frente é o stand da Ferrari. É legal. E o bom que o ginásio lá é todo com ar-condicionado, né? Isso aí. Bem maneiro. Muito bom. É um evento assim. E é legal também pra brasileiro que todo mundo lá praticamente fala português de jiu-jitsu. E a TV lá, os caras são portugueses de Portugal. A TV de lá é todo mundo português. Aí é tranquilo pra gente lá, não precisa... Quem que estudou inglês aí, se preparou? Vamos ver. Ninguém. Minha filha tá bem... Aí, tá vendo? Pegar um inglês legal, aí depois se vocês forem chamar pra dar aula lá. É. Tem uns... Vocês sabiam que tem uns professores que estão dando aula lá, na época, acho que era 5 mil dólares. Hoje é... Mais casa. Hoje é 15 mil de RAM. Dá 20 mil reais. Tem um amigo que ele foi pra lá competir, aí ficou lá. Então, 5 mil dólares. É isso aí, 25 mil reais. É. Hoje eu tenho... A gente tem o Lu Ricardo, que é a dona da equipe, que dá aula lá. Eu tô indo pra casa dele, né? Tô ficando... Ano passado eu fiquei lá, esse ano tô ficando. Aí é também do projeto. Entendeu? Que dá aula lá, já tá há 6 anos. que é o Luiz. Então, eles sabem que, né? Hoje é uma porta, né? A chance de medalha aqui. Vamos fazer uma premonição aí. Como é que tá? Todos? Tu já sabe... Quantos tem na chave de cada um lá? Vocês sabem? Não, não deu pra ver ainda. A minha chave tem 12. 12? 6? É. Na tua chave tem 26. Caramba, vai ter que lutar muito. Laura tem quanto, Laura? Laura tem 6. Kailan? 20. Luíza? Ela é o quê? 18. É infantil. Infantil A? É. Tem na categoria dela tem 18. Mas você não vai precisar lutar? É. Mas é dividida as chaves e você vai fazer umas 4 lutas. É por aí. No máximo 4 lutas. A Luíza foi campeã no passado, né? Foi campeã lá no passado. Então, sua medalha não? E a Laura não. A Laura foi campeã em 2022, né? É a dela cadeia. 2022. Laura foi campeã em 2022. Aqui também a gente tem a Duda que lutou o AJP Guarapari, né? Que é da mesma federação. Você conhece. Fechou a final lá em sua luta, não foi? Você já é adulto? É adulto. Ah, não parece. Pensei que ele é Jovemil. É, isso aí. Entendeu? E a galera tá lutando nesse circuito aí. Foi terceiro no Mundial, o Alex. Terceiro no Mundial, terceiro no Pan. É, entendeu? Terceiro no Mundial, terceiro no Pan. Mundial da CBJ, da CBIO? J.O. C.B.J.J.O. Eu participei da fundação daquilo lá. Na época. Lá antigo, jurássica. Eu, Luizinho. Eu, Luizinho. Alexandre da Tatame, Dedé Pederneiras e o Zé Antônio da Vitaminas e Minerais. A reunião foi lá na minha casa, no Zé Antônio. É, foi legal. Depois parou, depois voltou. E graças a Deus tá aí. Depois voltou. O que é a boa notícia? O Júlio está crescendo pra caramba. Antigamente só tinha uma entidade. Agora tem várias, todo mundo fazendo evento. São Gonçalo, então... São Gonçalo cresceu bastante, né? Muita coisa, hein? Muita coisa. Pois é, rapaz. Já fiz evento no Brasil inteiro em São Gonçalo. Não, por quê? Problema de ginásio. Os ginásios, por nem que pareça, são pequenos. Você vai fazer lá no Espírito Santo, você tem um ginásio municipal que tem um estacionamento que você bota dez ônibus, um monte de carro. São Gonçalo teve que eu te falei, que eu tava... Vamos conversar lá com o nosso prefeito, a ver se... Não é possível que São Gonçalo... Há uma proposta pra ele. Um milhão de habitantes, né? Há um projeto pra isso já. Pois é, você tava falando ali onde era a Fazenda Clube Bandeira, né? Fazenda Clube Bandeira, o projeto de ginásio fechado ali, então tá... Fazer um ginásio profissional ali pra fazer um... Aí dá pra trazer mundial, dá pra trazer... O bom dos seus eventos, Paulo, que eu tive a felicidade de estar indo com a galera pra Vitória, né? Você esteve lá em Vitória, né? Eu tive Vitória. Eu admirei muitas medalhas, né? Banhar da Ouro, Prevenção Alto em Dinheiro. Pô, é... Mas agora eu tô fazendo mais não, só porque o dólar tá quase sete reais e o ouro subiu muito. Mas mesmo assim, a medalha... Mas era duzentas pra cada medalha, a gente fazia quarenta. A medalha, né? O evento de vocês é super bacana. Tipo assim, é bom trazer pra cá esses eventos. Esse troféuzinho aqui, ó, deixa eu te mostrar. Esse aqui é a medalha do mundial, né? Que a gente bota no troféu. Esse aqui foi do... Top. Esse troféuzinho aqui, ele não é das equipes. O das equipes é que não. Esse troféu aqui é pro projeto social destaque. Então a gente dá placa de tatame. Eu já dei lá, esse ano, uns oitenta... Uns oitenta metros quadrados de tatame. Eu vou tapar o sul-americano que eu quero divulgar. E o cinturão desse aqui, são... Nesse sul-americano são seis cinturões. Adulto, né? Absoluto azul. Roxa, marrom, preta. Preta máster e preta sênior. Faixa branca, a gente não dá cinturão porque ainda não... Não, não tem nada pra mostrar. Deixa ele melhorar um pouquinho pra ganhar um cinturão. Já estamos aí há... Bastante tempo já fazendo isso aí. Mas não tá aqui pra falar da gente, não. Falar de você aí. Agora vamos falar do pessoalzinho lá de... Que vai pra lá. Quando é que vocês embarcam? Era hoje, né? Não, eu embarco amanhã. Vocês vão embarcar amanhã, cara? Amanhã. Embarco amanhã. Amanhã a gente tá indo pra São Paulo. Já de manhã cedo a gente vai pro Rio. Depois faz a escala em São Paulo. Aí vamos aguardar o voo, né? De tardezinha e vamos partir. O eu, no caso vai eu, a Ana Luísa, o Luan, minha esposa e o professor Alex. Aquele... A Catarways, cara, o avião é muito bom. A lá, vocês vão que dia, Dinho? Domingo. Domingo, você vai que dia, Dinho? A gente vai pra São Paulo. Já? Catar também. Dia 11? Ah, tá. Cara, o dia que eu voltar lá que era pra Paris, né? Que eu nunca peguei a Emirates, que você vai pra Paris. Mas tem um monte de gente indo pela Itália também. Tá indo pra Itália, mas o que? Emirates? Não sei, eu sei que... Não, é a empresa da Itália mesmo. Eles tão indo pra Itália. Mas Itália tem voo pra Dubai? Tem. Isso aí. Tem várias escalas. Tem gente indo pela África, né? Quando eu cheguei lá, a gente suprivoa aquele negócio da Fórmula 1. É maluco, porque ele é bonito pra caramba. Eu tenho... Quem for lá e nunca for, o que eu aconselho é vocês? Vai decolar, o avião vai ficar todo escuro, né? A gente fecha a janelinha toda, só fica aquela luzinha ali. Aí o que você faz? Depois você vai poder caminhar. Lá no meio do avião tem umas coisas assim que tem uma porta. Aí você dá uma olhada por ali, que o pessoal fica em pé ali, né? Cara, é maneiro. Quando você atravessa o Oceano Atlântico, você atravessa a África assim, né? Aí, pô, ali uma aula de geografia. A África não tem muita coisa que ver, né? Só aquele negócio meio marrom assim. Mas é bem legal a viagem, pô. Pra eles assim, criança, né? Todo mundo é de projeto ou não, né? Todo mundo. Projeto social? Projeto social. E o pessoal mora onde mais ou menos aí? Só o bairro só? Mutuá. Mutuá. Beleza. Você? Também Mutuá? Morro do Castro. Morro do Castro. Também? Raul Veiga. Raul Veiga. Luan. Só o Lago da Ideia. Lago da Ideia. Luíza? Luíza de Pacheco, né? Ah, né? Pacheco. Pachecão. É um andar de bicicleta ali. Eu fui criado na Manhattan-Gonçalense, que é Jardim Alcântara. Aquilo ali é uma ilha, né? É. Ninguém... Quando eu era criança, cara, e enchia aquele rio ali, meu pai tinha que atravessar nadando, maluco. Se você pegar, quem vai pra Amagata ali tem uma ponte, quem sai da Amagata indo pro outro lado é outra ponte. Quem vai pro Fê do Báquer, né? Aquele colégio, tem outro Fê do Báquer, é outra ponte. E a igreja do Alcântara é outra ponte, porque ali é uma ilha. Não tinha essas pontes, só existia uma pontezinha de andar. E aí eu chamo de Manhattan-Gonçalense, que é uma ilha. Chovia, meu pai tinha que atravessar nada. Aí depois de muito tempo, lavoura, calçou as ruas lá. E aí eu fui fazendo cada um uma ponte. Depois fizeram aquela... Onde tem o Guar... Como é que é o nome? Aquela estrada ali é... Tô velho. Que vai pro Guanabara ali? Avenida Maricá. Avenida Maricá, pô. A Avenida Maricá, a Avenida Maricá, a Avenida Maricá, a Avenida Maricá é com o Lombandê. A Avenida Maricá, a Avenida Maricá, a Avenida Maricá é com a Avenida Maricá. É. Agora tem até Guanabara ali mesmo. Ali antigamente só tinha a linha do time. Guanabara, Tacadão. Atacadão também, né? São Gonçalo cresceu bastante. Mas voltando ao assunto aqui da galerinha. Aí vão lutar, esperança de medalha. Depois a gente vai gravar quando voltar, né? Com certeza. Trazer eles aqui pra gente... Trazer outra... Dar essa força pra gente, a gente precisa, né? Trabalho social. Vocês estão tendo patrocínio? Quem que tá ajudando vocês? É... Agora é a hora da gente agradecer, né? É. Eu, né... Tento conseguir alguns apoios, né? A gente vem conseguindo, né? De correr desde o início, né? Todo mundo aqui tá fazendo a sua correria, né? Porque é complicado. Quanto tempo vocês já estão correndo atrás disso aí? Luísa e a Duda, elas conseguiram auxílio esporte. As duas, né? Daqui de São Gonçalo? São Gonçalo. E quanto é que é por mês que eles dão? Não, eles ganharam 4.100. Pra ajuda, né? Geral. Geral. Ou você gasta em vários eventos ou você foca num negócio grande? O auxílio, ele funciona como? Você vê um evento, aí você tem 60 dias pra você dar a entrada, aí você faz as cotas, aí sai aquele dinheiro pra... Mas você já tem que vir, tipo, já tem que ter um título, né? É isso aí. Um estadual. É. Rank ano. Existe o rank do ano anterior, né? Entendi. Tem que ter um rank, não é só o cara auxílio. Tem que comprovar o seu rank. Já tem que mostrar serviço. Tem que até ter feito, já tá na atividade. Também tem... É bom você falar isso aí, ó. Tem uma galera do jiu-jitsu que é meio desorganizada. Os caras não acreditam que tem grana no jiu-jitsu. Hoje em dia, a prova tá aqui, ó. Nós temos 3, 6, 7, 8, umas 10 pessoas. Pra Abu Dhabi. Pra lutar lá. Amanhã, né? É. Mas não é fácil. É correria. Vocês já estão um tempão. Correria. Correria. Aí você tava falando. Duas conseguiram auxílio. É. O Cailan e a Laura, né? Niterói tá apoiando. Que ele é da parte... Quem que é lá de Niterói? É a secretaria de esporte de Niterói. É o Galo, né? É. Ah, é o Galo, pô. Aí tá apoiando eles. Tá ajudando eles também, entendeu? Então, tio, assim, a gente tá... O Alex ali fazendo 300 rifa. Né? Tem que falar a verdade, né? Tipo assim, mas é que é negócio. A gente costuma falar. E é caro, né, maluco? Tem que correr atrás, não adianta. As fedais vocês conseguiram lá na faixa. Eu... Eles tão... A galera tá indo aí... E o visto? Não. Aquele é papelzinho. Lá não precisa de visto, não. Precisa. É um papel, assim, uma folha. Não, lá não. Lá, lá... Ô, eu ganhei, pô. A folha de papel, maluco. Não. Não precisa. Não precisa. Ah, não. Pra quem vai lutar, não precisa, então. É só tá escrito no canto. É fronteira aberta. É fronteira aberta. É mesmo, é? É. Quando eu fui lá, me mandaram um papel. Não. Tipo assim, até estranhei. Falei, pô, uma folha de papel, toda coisa. Nada no passaporte. Mas lá é organizado. Aí você chega lá, né? Bota o pezinho lá na migração e passa uma máquina assim. Aí o cara vai lá e pá. Caramba. Não, na hora que você passa, você passa logo lá. Não, tem uma câmerazinha, você passa ali e vai te ver. Pois é, né? Que é a sua foto. Hoje em dia já deve ter reconhecimento. Na volta a mesma coisa, né? É, agora é uma máquina que você passa. Você já... Quando você vai passar aqui no guichê, já tem um negócio aqui, ó. Você olha, ele já ali, carimba. Na volta a mesma coisa. Tem muito brasileiro lá agora. Muito. Eles fazem uma entrevista rápida. É. Mas ninguém migra pra lá, por isso que não tem problema. E aí o jiu-jitsu já tá lá. E os caras querem faixa preta lá, né? Não, mano. O Faizal, quando eu fui lá, era faixa marrom. O jiu-jitsu faz parte da perda dele, em todas as escolas tem. Não sei. Eu fui lá por causa disso. É obrigatório o jiu-jitsu na escola. Sabe por que eu fui para lá? Porque na época, primeiro eles levaram os caras solteiros. Aí o que aconteceu? Os caras começaram a querer mexer com as mulheres lá. E lá é um país muçulmano, é complicado. Aí, falaram, vamos levar só os casados. Aí as mulheres não queriam ir porque era um país muçulmano. Aí eu fui lá pra entrevistar, pra falar no Canal Combate, pra entrevistar as esposas dos caras que estavam lá. Então tinha esposa desde manicure até cirurgia plástica. Ia nas casas, mostrava, ó, tá vendo? Como é que é a sua vida aqui? Lá é um país tranquilo. Você, claro, tem que respeitar, né? Você não pode ficar fazendo bagunça. Mas o brasileiro lá pode andar tranquilo. Menina, não precisa botar burca, nada disso. Eu até comprei uma pra ela, não gostou. Eu dou um lencinho pra ela. Mas é tão bonito. Aquilo é maneiro. Tem umas com fiozinho de ouro. E tem umas que só andam só... Mas lá é. Não, mas a ouro já tá mais... Não, você tem mulher que usa só lenço, tem aquela burquinha. Mas a família que escolhe lá, não é o... Tem umas que andam só o olhinho, só. E vocês vão ver. Não, e o homem já anda lá de bermuda, cargo, normal. Lá você não pode, por exemplo, ficar filmando mesquita. Eles empregam com isso aí. Não, na mesquita você tem que entrar num padrão. Não adianta chegar de bermuda lá. Não, tem que respeitar a religião pessoal. É isso aí. Pra garotar deve ser uma experiência inesquecível. Aí o corre, né? O pessoal correu. Cada um atrás da sua grana, patrocínio ali. Patrocínio. Tem mais algum apoio ali do galo? Do Brunão daqui? Do secretário... Eu que acontece. Eu consegui, no início do ano, fazer um evento. Pra eu conseguir curtir a minha passagem, né? Que foi o pessoal da escola da minha filha, que me ajuda muito. Hoje eles... Até várias bolsas. Qual que é a escola? Colégio Céan Halvega. Colégio? Céan Halvega. Não conheço não, né? Hoje lá eu tenho cinco atletas que tem bolsa e não pagam nada. Entendeu? Tipo assim, abrindo a porta pro projeto. É isso aí. Entendeu? Então é uma coisa que eu tenho uma gratidão enorme por lá. Isso. Falar uma coisa pra vocês. Vocês estão sabendo que... Antigamente, né? O que que acontecia? O jiu-jitsu não tinha apoio. Na época que o Brizola era... Pra você ter uma ideia como é que era. O Brizola era governador. Pra você fazer campeonato de jiu-jitsu, tem que pedir autorização ao secretário de segurança pública. Aí veio a legislação, né? Na nova Constituição aí, o artigo 217, depois a lei 9.615. Dez anos depois, né? 88 a gente conseguiu na Constituição. 98 que foi a primeira lei criando COBE, Confederação e Federação. Em 88, levou 10 anos por causa do Pelé saiu esse negócio. Mas mesmo assim, o pessoal se preocupava só com o esporte olímpico. Depois de muita luta, agora no governo passado do Bolsonaro, conseguiu que as forças armadas, que só apoiavam o judô, começaram a apoiar o jiu-jitsu. Quem ficou com a missão? A aeronáutica. Vocês são jovens aí. Então, ano passado, o que a aeronáutica fez? Fez uma seleção, se eu não me engano, foram 26 ou 28, faixas pretas, masculino e feminino. Entraram para a aeronáutica como terceiro sargento, sala de terceiro sargento, tudo bonitinho, ordem unida. E pra fazer o quê? Qual a missão? Ficar treinando na academia, pra quando tiver um evento internacional, eles irem representar o Brasil no exterior através da Força Aérea. Ou seja, na sua época era impensável uma coisa dessa. Não tinha. Hoje vocês já têm as escolas que apoiam, as universidades que apoiam, o município apoiando. Então, a galerinha aí já está herdando um negócio... E você citando sobre a aeronáutica aí, a gente tem um grande exemplo hoje aqui. A gente tem um Gonçalense que conseguiu, que é o Fernandinho Rabelo, da Gracie Barra. Ele está lá, né? Terceiro sargento. Foi campeão agora no Open Lisboa, com o apoio da Secretaria de Esporte, da Prefeitura, com o auxílio atleta. Ele levou, acho que mais três atletas foram campeões também, tudo com o apoio da Prefeitura. Da Secretaria de Esporte aqui do município. Isso aí. Fica no Embaixador, né? No Embaixador. A galera que quer pleitear o auxílio atleta de 2025. Quando é que sai edital? Quando é que eles divulgam essas coisas? Não, ele já... Você tem que ter ranqueado o ano de 2004. Não, por exemplo, ela ranqueou. Eu sou daqui de São Gonçalo. Aí está vendo você aqui. Está vendo que a galerinha está indo para mudar. Quero ir também. Como é que eles... Qual o primeiro passo? Procura a Secretaria? Procura a Secretaria, vai lá na Secretaria. Que é no Clube Embaixador. Clube Embaixadores. Ali qual o endereço ali? Ali é no Camarão. O bairro Camarão. É o seguinte, cemitério ali do Camarão ali, Clube Embaixador, você vai andar de frente do cemitério assim, quatro ruas indo em direção a Niterói à esquerda. Quatro. Primeira rua, segunda. Segunda não, terceira rua à esquerda. É o Clube Embaixador. Que é a rua lá do seu tio lá. Aí você procura lá o Mike, que está sempre nessa parte lá, dando as orientações. Ele vai dar todo o caminho, que tem um site que você vai ter que entrar. Vai ter que se cadastrar, botar documentação. Isso aí, um monte de coisa. E ali você vai ter toda a orientação, todo o caminho e comprovar tudo. Você vai ter que pegar o seu mar. Depois tem que prestar conta do dinheiro. Dá para pegar quatro mil e ir para Cabo Free e gastar lá. Tem que treinar e lutar. Esse auxílio é a data de qualquer idade. De Pré-Mirinha, Sênior 5 na CBLP e Master 6 na CBJJ. Esse ranking é da onde? De qualquer entidade. De qualquer entidade. Então no ranking da XCOMBAT. Aproveita aí, ó. CBLP. Da CBLP. Jiu-jitsu. É o site lá, ó. Eventos.xcombat.com.br. Clica lá em ranking. Vai lá. Serve para provar também. Mas não é só o ranking. Também serve a FJJ Rio, FJJO, a CBJJ-E do Moisés Murad, a do Gavaza é a Desportiva. E tem também a Federação, que é do Rio. Tem bastante entidade aí para você ranquear. CBJJ, IBJJF. IBJJF. Entendeu? São as mais difíceis também. São as mais difíceis. Então, os títulos internacionais. A IBJJJF, o Maquiocai, tem que lutar nos Estados Unidos, Portugal. Não, e agora tem no Brasil, agora, tá vendo? Não, tá tendo, mas não o evento internacional, né? Tá tendo o Sul-Americano, tá tendo o Internacional de Master e Sémio. É, o Sul-Internacional Open, Master e Sémio. E tem o Rio Spring. Tudo da... Teve o Pan-Americano. Então, tipo assim, então tá tendo vários eventos. Aí, já dá para ranquear, porque a pontuação é maior. E Kids, né? Tá tendo vários eventos Kids. Então, isso que... Kids, na tua época, não tinha. A CBJJ não fazia. Só Kids, não. Quem, quem? Sabe quem começou essas coisas? De fazer? Com criança, né? Foi a gente lá. Cinturão, ó. Vou puxar, vou tirar uma onda aqui. Cinturão, quem começou? Não foi a gente. A gente viu essa ideia primeiro naquele Abu Dhabi... Aquele... Lembra que tinha um Abu Dhabi Submission? Foi o primeiro que veio. Tá até o símbolo ali na camisa dele, ali, ó. Aí, depois, começaram a fazer lá... Acho que esse evento lá não tem cinturão lá fora. Tem? Tem, tem o cinturão. Não, tô dizendo do jiu-jitsu deles. Acho que não tem, não. Criança, não. Mas tá valendo cinturão lá, né? Preta, tem. No preto, acho que tem. Tem. Aí, nós começamos a fazer aqui no Brasil. Não, rodou o preto. É. E o primeiro cinturão que eu fiz aqui naquele evento lá de Terezópolis, cara, ele era banhado em ouro. O Fabrício nasceu em Terezópolis. É. Fizemos lá no Pedrão. Lembra? Aquele ginásio bom pra caramba. Só gostei que tem um ginásio daquilo. Vamos levar o prefeito lá pra ver. Ele deve conhecer. Lá que era bom, né? A cidade militar agora tá construindo um ginásio. Tá fazendo ali perto da minha casa, velho. A música ali, um ginásio vai ser climatizado. Sim. Mas vai demorar, eles vão demorar pra entregar. Eu entrevistei os candidatos aqui. Aí, eu puxei logo a sardinha pro nosso lado, né? O jiu-jitsu ali também. Vamos ver lá, não sei se o Galo vai continuar. Vai. Se ele continuar lá, aí a obra vai andar. Ficou bonito ali. Deram alguma coisa naquilo ali. Aquilo ali era pra fazer show. Era o inferno. Todo mundo reclamava. Fizeram uma área, fica cheio ali. Criançada treinando ali. Tá funcionando aqui as quadras, né? E a corridinha ali. Tá cheio de criança. Piscina também ali agora. Piscina. Caraca, vai caber tudo ali ali mesmo? Piscina, ginásio, caramba, mil pessoas. Pois é, o ginásio vai ser bom. Dá pra fazer evento grande ali. Bom, então vamos gravar com a galerinha aqui. Então, pessoal, vou apresentar agora a vocês a equipe de São Gonçalo aí que vai lá pra Abu Dhabi, né? No World Professional. Como é o seu nome? Meu nome é Luan Viana. E aí, qual que é a tua faixa e você vai lutar lá em quê? Eu sou faixa laranja e vou lutar na categoria pena. Pena? Quantos tem na chave? Você já deu uma olhadinha lá? Eu tenho sete. Sete caras na chave lá? Ah, beleza. Você já foi lá ou não? Já foi lá votar antes? Ano passado. Ano passado, então já tá experiente, né? Isso. Beleza, então. Boa sorte lá. Como é que é o seu nome? Faixa? Meu nome é Cailana Lopes. É faixa laranja com preta. Tem bastante luta lá? Tenho. Tenho 20 atletas na minha chave. Caraca, meu irmão. Faixa preta aqui, né? Tudo bem? Como é o seu nome? Prazer, Alex Santana. Preta Master 3. Preta Master 3. Tenho 12 pessoas na chave. Ah, mas você tranquilo. E aí, você também? Faixa preta? Faixa preta, professor Carlos Cope, que eu sou o professor da Laura, do Cailan e da Gabi, que não tá aqui hoje, que é minha filha. A Laura tá indo, ela foi campeã lá em 2022, tá indo buscar o bicampeonato. E é isso. Beleza, então. E aí, Laura? Meu nome é Laura Sofia, eu sou faixa laranja e tem muitas pessoas na minha chave. Bastante, você não chegou a olhar não, né? Tenho 10. Também não adianta muito, você vai ter que lutar mesmo. Não tem nada, mesmo jeito. E você? Eu sou a Maria Eduarda, eu tenho 19 anos, sou faixa roxa e tô lutando no leve até meia-dote. Você tá quanto tempo no jiu-jitsu? Há 7 anos. 7 anos, né? Já tá quase. É uma criança, né? 7 anos. Mas eu vou lá, tem 26 na minha chave comigo. Fazer uma forcinha aí pela primeira vez, vamos que vamos. Agora, hein, bomba, o que é legal, né? Por que tem 26 na chave dela do feminino? Trabalho nas escolas lá, né? Os caras levaram o jiu-jitsu pra escola, aí as garotas lá vão querer lutar e pegar um estrangeiro, então, melhor ainda, né? Tem bastante árabe na minha chave. É? Tem bastante árabe. Lá vai muito russo também, vai muita gente. Vai, tem polonês, tem russo, tem paraguaio, tem um monte de gente. Pois é, vai ser difícil. Os brasileiros sempre seguram essa imagem, né? É. A responsabilidade, né? Saía, né? Vamos ver, cada evento é evento. Meu nome é Luísa Barros, eu tô na categoria de 36 quilos, tenho 18 na chave, sou faixa cinza. Primeira vez lá ou já foi? Segunda. Segunda? Então, pra ver, você medalhou, como é que foi lá? Primeiro lugar. Ah, beleza, parabéns então. Boa sorte lá, né? Vai defender o título. É isso aí, pessoal. Conversei aqui com o professor Marcos Bomba aí, que quer agradecer ao pessoal da Secretaria de Esporte de Niterói, que ajudou a galera. na pessoa do secretário Galo, né? E aqui o secretário, o Diego Andrade, né? Agradecer também o prefeito Capitão Nelson, agradecer o vereador Bruno Porto, né? Que hoje é uma das pessoas que mais luta pelo esporte no nosso município. Também queria fazer um agradecimento, assim, especial também ao Fabrício Nascimento, da FN Fight Core, que ajudou nas inscrições das crianças. Ao clube Alza Gira, que tá pagando as inscrições das meninas. O Alza Gira é o mesmo do futebol? É isso aí, é o mesmo do futebol, porque eles estão com um time feminino e eles abraçaram as nossas meninas, né? Então, é um, como se fala, um sentimento de gratidão, né? Porque conseguir isso, né? E tá indo pra gente é um sonho, né? Não só pra eles, mas pra gente também como professor na realização. Eu tô segurando o microfone aqui pra ele, mas ele tá com o microfone de lapela, por isso que eu tirei. Bomba, obrigado aí por ter trazido o pessoal, cara. Parabéns aí, né? Quando voltar lá, quer agradecer alguém? Se a gente quiser participar do evento que você tá fazendo, como é que a gente faz? Sul-americano? Isso. Sul-americano tá com a inscrição aberta, mas aí vocês não vão estar aqui... Ah, não, vocês vão voltar quando? A gente volta dia 11. 11 de novembro? O evento é dia 16 de novembro, lá em Vitória. A inscrição tá aberta, quem for campeão lá, não vai pagar a inscrição. Chegar com a medalha de ouro lá, aí, não vai pagar a inscrição, vai lá e luta. Quem perder, perdeu. Aí, para a inscrição, mas arrumou um desconto pra vocês lá. Agradecer a todos os professores do projeto Vencedores em Cristo, né? Que estão nessa empreitada aí também ajudando. Agradecer a FN Fight Core, né? Do Fabrício Nascimento, que ajudou nas inscrições dos meninos. O Clube Alza Gira, né? Que é o time de futebol de Abu Dhabi, que tá ajudando nas inscrições das meninas. Queria agradecer o Diego Andrade, né? Que é o secretário de esporte. O prefeito Capitão Nelson. E o vereador Bruno Porto, né? E a Al Jazeera também é a TV de lá, né? Tem uma televisão lá, Rabo, também. Eles também tem time de futebol, né? Tem time de futebol. É o time lá da Abu Dhabi, né? É o time da Abu Dhabi. Beleza, então. Que é equipe, projeto, vencedores? Não. Como é que é o nome da equipe? IBC Vencedores em Cristo. Mas vocês estão representando o que? O Brasil, né? Então é a equipe São Gonçalo? São Gonçalo. Tá. Não, tem São Gonçalo aí. São Gonçalo e Niterói. Bota São Gonçalo e Niterói. Equipe Fluminense. É. Equipe de São Gonçalo e Niterói. É Fluminense, porque daqui, né? Vou puxar a sardinha pro nosso lado. É isso aí, pessoal. Conversei aqui com a equipe Fluminense, né? Porque tem apoio de Niterói e São Gonçalo junto. Tá indo pra Abu Dhabi amanhã, né? Vão disputar lá e vão voltar. Quem for campeão não vai pagar o sul-americano. Quem perder, aí paga a inscrição lá. Aí, vamos ver ano que vem. Vamos ver se a gente organiza um evento aqui no Rio de Janeiro. O pessoal não precisa viajar pra longe. Ok? E o Campeonato Sul-Americano de Justo Profissional tá com inscrições abertas, dia 16 de novembro, no ginásio Tancredo Neves, lá em Vitória, Espírito Santo, Brasil.